O que é a questão da economia? Reformar a previdência social no país? E que tipo de reforma o senhor acha que é necessária? Primeira resposta aí, sim, mas não é essa que está aí. Tá. Qual é a origem do Marajá no serviço público? Chama-se incorporações. Vou dar um exemplo pontual, mas que vale para todos os poderes. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, você está lá, concursado, é 10 mil por mês. Daí você começa a exercer um gabinete, um verador, um cargo de comissão. Ou na estrutura da casa. 10 anos depois você incorpora esse cargo de comissão. Passou para 10, mais 12, 22 mil por mês. E você pode incorporar um segundo cargo de comissão. Outro de 12. Mais 10 anos, você vai passar para 34 mil. Ou seja, antes dos 30, antes de ser anos 30, ou 35 a serviço, você já extrapolou o tempo. Então, se você botar um ponto final nas incorporações, isso vale para o Legislativo, para o Judiciário e para o Executivo. Inclusive, tem um agravante no Rio de Janeiro. Nosso querido prefeito Eduardo Paes, o Eduardo Paes, acabando o seu mandato, ele mandou um projeto para a Câmara, estendendo essas incorporações ao pessoal do Executivo, ao pessoal das Secretarias. E não houve muito debate, um voto contrário apenas a esse projeto. E acabou sendo o meu filho para avaliar. Se um navio está fazendo água, o primeiro passo não é começar a tirar água do navio. Você tem que tapar o buraco para entrar mais água. Estou dando um exemplo aqui, um V0 para a reforma da Previdência. Um V0. Duvido quem botasse contra isso aí. E tem que ser pontual. O Temer, quando joga um montão de coisa assalada aí, joga potroestilador na faculdade... 75 anos. Não, está forte. Eu tenho um atras aqui, tem uns 5 anos atrás mais ou menos, ou esse atras aqui. Fala, por exemplo, na expectativa de vida no Nordeste, 70 anos. E quando você fala, a expectativa de vida é uma média. Está forte. Hoje em dia você tem a figura do 60, 55. Se eu aumentar mais um ano, para homem e para mulher, o Temer daria uma segurada em um ano às aposentadorias. E deixa para o futuro eleito em 2018, daria mais uma mexida. Eu daria mais uma mexida ainda. Para não falar que mexe com o parlamentar. Botaria um ponto final ao tiro moradia. O senhor não acha que 49 anos de contribuição... Não, eu exagino. Até porque você vê a massa hoje em dia que se aposenta, não tem os valores na minha frente aqui. Mas a massa está até... A mais da metade é até 3 salários mesmo. Mais da metade. Tem o percentual aqui. E aí você pode ver. O que os governos fazem? Eles buscam sempre conter despesas. É justo? Em certa parte, sim. Mas como é que não se preocupa em arrecadar mais, cobrando menos imposto? Exige essa forma. Como é que é só? Exige essa forma. Olha só, o que a classe empresarial tem falado para mim, que eu estou aprendendo sobre economia, é que é sufocante a carga tributária. E hoje em dia, há pouca até preocupação em produzir mais, porque não tem para quem vender. O senhor acha que cobrando menos imposto, mais pessoas pagarem impostos, é isso? Sim, em parte sim. Olha só, eu costumo dizer que 20% mais 20% não são 40%. Eu sei que matemática é uma ciência exata. Olha só, se eu estou produzindo um produto qualquer e estou cobrando, vamos supor, 40% de imposto, se eu passar para 20%, nós temos que estudar bem casa a casa, se a indústria vai vender o dobro, você é mais do que você empatou. Porque a partir do momento que a indústria produz mais do que o dobro, vai tirar muita gente que está ganhando algo em projeto social para deixar de ganhar. Então, o ganho para o governo vai ser que vai ser mais do que o 40% anteriormente. Então, eu sei que parece ser simples demais, mas é uma simples opinião minha que dá para ser estudada e levar da frente esse tipo de mim. Eu, por exemplo, eu sou mergulhador profissional também. Quando eu vou à praia, eu sempre, quando uma situação de perigo, já aconteceu várias vezes, eu me preparo para intervir. E eu gostaria de ter do meu lado, por exemplo, aquele salvavídeo neoprene do corpo de bombeiro. E daí eu comecei a correr atrás, como é que eu poderia produzir isso daí e botar para vender de modo que você comprasse. Eu quero que você compre. Daí eu fui ver. Entra a taxa de imposto, o imposto é altíssimo, que é tido como material superfluo. Então, uma coisa que eu poderia vender, um salvavídeo neoprene, semelhante ao corpo de bombeiro, por R$100,00, eu vou ter que vender por R$300,00 para ter lucro. Então, estou fora, não me interessa produzir nada. Eu poderia estar produzindo alguma coisa. Eu poderia estar dando emprego para meia dúzia de pessoas e ajudar a salvar vidas. Mas estou fora, dada a ganância do governo na questão de cobrança de imposto. Não é governo federal, não. Federal, Estadual, Municipal, você pega todo mundo. O regime único para trabalhadores, para iniciativa privada e do poder público, incluindo aqueles que são da segurança pública e das forças armadas. Essa é uma proposta que o senhor não passa em potência alguma? Até o governo, dia de ontem, retirou o que fala sobre servidor estadual. A gente vai fazer a reforma da Previdência. Mas, mesmo assim, eu acho que não vai aprovar o que ele está querendo aí. Questão de forças armadas. Eu fiquei até capitão do Exército, completei 16 anos, na verdade, serviço. E não sou eu quem digo. O próprio, então, Estado-Maior das Forças Armadas, que perdeu os estados em 1999, tinha estudo dizendo que, ao longo de 30 anos, o militar, na verdade, trabalhava 45. Porque todos os serviços que eu tirei sábado e domingo, sem hora esse, sem nada, segunda-feira eu estava no quartel de novo. Quantas vezes eu tirava serviço de quarta para quinta, ficar 24 horas, quarta-feira, no quartel, na quinta-feira eu continuava o serviço. Mas tem o meio expediente de sexto. Isso lá atrás, não compensa. Não compensa. O meio expediente de quatro horas, está certo? Não compensa. Então, a intenção do meu expediente é para o militar não pedir dispensa durante a semana, porque quando você chega, quando chega às 17 horas, nada garante que você vai embora. O problema é qualquer, motivo é qualquer, então fica lá. Se o sujeito não consegue não falar. Não, não vai. É a questão de... A situação de chamada de situações extraordinárias da tropa. Você pode ver, a Olimpíada, a Copa do Mundo, as Forças Armadas sempre estão dando ali uma devida cobertura naquele evento. Você pode ver, a questão da Força Nacional de Segurança. A diária, 550 reais. Um soldado engajado nosso, 25 reais diária. Não estou pedindo para aumentar a diária, não. Só para você ver a diferença. Nós trabalhamos ali, mais de 20 horas diárias, cada militar. Uns quatro horas para ele ir para o quartel, tomar um banho, dar uma dormidinha e voltar para o serviço. Práximamente 20 horas por dia. E o militar não pode reclamar de nada. E nós sabemos da regra do jogo. Agora é o seguinte, a gente topa o tempo de serviço. Agora nos dê todos os direitos. Igual tem os demais trabalhadores. Porque só quer empurrar em cima da gente o tempo de serviço. Agora, se vocês deram isso, inclusive o direito de greve, imagine onde vai chegar o Brasil. Então, somos diferentes, não é porque somos melhores, somos diferentes. E eu já discursei mais uma vez aqui, quando esse assunto vem à tona, quando o pessoal fala em privilégio. Tem tanto privilégio, uma carreira tão boa, que não tem nenhum deputado aqui com filho na carreira. Quer seja oficial, quer seja praça. É bom da boca pra fora. Agora, em relação, mudando agora um pouquinho na questão da previdência, o senhor já disse, o senhor acha que atualmente o governo algumas vezes tentou no passado, por exemplo, desonerar exportações, pra tentar incentivar a indústria nacional, mas hoje a gente tem um movimento um pouco contrário em alguns países, notadamente, por exemplo, nos Estados Unidos, que fala em taxar importações de quem não produz dentro dos Estados Unidos. O que o senhor pretende fazer com política de importações e exportações no país? O senhor acha que é o caso da gente aumentar realmente taxação pra importação, pra proteger a indústria nacional? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que, Obrigado.